Olá pessoal, eu sou a Keké, e eu sou a mamãe da Keké, e hoje nós vamos ficar de Roblox Fashion Famous, é isso aí pessoal, que é isso, já vai começar? Já, você nem leu o tema? Eu nem sei, deixa eu ver qual que é o tema gente, porque eu não sei ler inglês, mamãe, nós vamos perder tempo à toa, vai lá Keké, vai andando aí, coelho mais bonito Keké, coelho mais bonito, isso, coloca uma orelhinha de coelhinho, e um rostinho de coelhinho, que tal essa blusinha branquinha? Ah não, Keké, acho que esse aí fica fofo, tá bom, E pessoal, se vocês ainda não viram o vídeo, o nosso primeiro vídeo né Keké, que a gente gravou aqui em Fashion Famous, a gente vai deixar aqui nos cards pra vocês verem, ficou muito legal né Keké? Isso mesmo, vamos ver, porque naquele lá a gente conseguiu ganhar, conseguiu ficar em primeiro né Keké? Isso mesmo, olha só, tem um de coelhinho aí Keké, deixa eu ver, não ficou, não ficou, vai, tem que chegar mais perto, Ai, por que? Quanto tempo é tempo? Por que meu Deus? Ai que fofo, um cabelinho agora Keké? É, vou pôr um cabelo rápido, e nos ajude a chegar a mil inscritos, a minha voz está um pouco estranha pessoal, porque estou resfriada né Keké? Isso mesmo, estou sentindo um pouco de falta de ar, se caso eu ficar calada é porque eu tive um ataque cardíaco, Keké, vai lá pegar a orelhinha Keké, é aqui, é de lá, aí, não, aqui, aí, aqui, aí, aqui, aí, aí, pessoal, é, vamos lá, é essa aí, aqui, ó que fofo, ó Keké, que fofo, tem um coelhinho eu acho de pet, não tem Keké? Hum, eu acho que tem, será que a Keké vai ficar em primeiro, pessoal? Não se esqueça de se inscrever e clicar no gostei, clicar no gostei, ó Keké, vai colocar um efeito? Eu, claro que eu vou, vou colocar de flores. Flores? Não tem de pet? Hum, não. Ah, e, 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 leva um ursinho, não? O que que tu vai levar? Pega alguma coisa pra você levar. Ah, eu vou pegar um ursinho mesmo. Oh, mas é muito fofo, pessoal. É, você aguenta uma fofura dessa? Keké, sua doida. E se rosto é de coelho ou de gato, Keké, deixa eu ver. Ah, se não for de coelho, fica cedo. Bora lá, pessoal, vamos ver se a Keké vai conseguir ficar pelo menos, até o terceiro tá bom, né, Keké? É, mas se não ganhar também, o que vale é se divertir. É, posso, você quer ver a minha música de fundo? Sim. Hoje? Nossa, Keké. Eu não tô conseguindo nem rir, pessoal. Hoje a Keké vai ter que falar por mim e por você, Keké. É. Oh, tadinho, não deu pra se vestir, Keké. É, deve ser que ele tava bugado. É. Dá um votinho pra ele, Keké. Ah, é verdade. Tô esquecendo de votar? E não se esqueça a hora que você for desfilar, de dançar. Ah, verdade Deixa eu ver Ué, cadê a orelhinha? Ela tá fofa, mas nem tá de coelho, né, Keké? É, eu vou dar dois votos Né, mamãe? Isso Mamãe? Oi Eu não tô super e super fofa? Ah, eu amei Será que eu posso ficar em primeiro de novo? Tomara, né, Keké? Você ficou muito fofa Você fez de acordo Ó, Keké, dá um voto Deu dois? Ela nem se vestiu de coelho É verdade, mas pelo menos Você fez tudo certo, né? É, pelo menos eu fiz certo Ó, que fofa Ficou muito fofa essa Também dá pelo menos três, Keké Ah, não ela ganha Não, dá três, Keké Isso Quer ter uma miséria de voto, hein? É, é, é Quero ganhar, quero ganhar Ó, meu Deus, essa daí Vestiu e foi de borboleta? Tá parecendo um velhinho com esse bigode É, meu Deus, é de coelho É mesmo? Não, é de gatinho Ah, eu não tô sabendo de mais nada Eu tô sabendo o que é coelho O que é gato O que é cachorro Ai, pensei Daí, coelho? Mamãe Oi Será que a gente pode ficar em primeiro? A gente vai ficar, Keké Mas se não ficar O importante é que a gente se divertiu Oi, e o último Hã? E o último Tudo bem Valeu a participação Olha, a meia dela tá rasgada, Keké Dá um voto, né? Nossa, ela vestiu de borboleta É, um voto, né? Será que a gente é agora? É a gente, Keké Não, não faz isso Que ninguém vai botar em você Palmas pra Keké Ai, que fofo, pessoal Olha o coelhinho Andando atrás dela Que fofo E agora? Quem será a vencedora? Keké Que chique Palmas pra Keké, pessoal Que linda Keké mereceu ficar em primeiro Olha quantos votaram em mim Uou, 25 votos, Keké Você arrasou Então foi isso, né, Keké? Isso mesmo A Keké venceu o pessoal em primeiro lugar Mereceu um troféu E depois ela dá autógrafo, né, Keké? Isso As minhas mãos Ah, vaidosa Então foi isso, pessoal Esperamos muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho Das notificações E clicar no gostei Clica no gostei Nos ajude a chegar a mil inscritos Estamos com o pezinho lá nos mil, né, Keké? É Então foi isso Tchau, tchau Beijinhos Adiós